Tinha duas enfermeiras lá Aí deram a vacina no pai Primeira leva é quem é idoso e tá em casa Elas falaram assim, eu escutei lá né E quem tem mais de 80 anos E aí acabaram de dar a vacina ao pai E aí galera, bem-vindo ao vídeo Como escutaram aí né, o pai acabou de tomar a vacina Graças a Deus O pai ainda tem uma dormindo Eu achei uma sequela, mas ele tem uma respiração forte A noite todinha ele fica com um bombeado, entendeu A mãe aí ó, essa de vermelho Ué, no vídeo passado eu tava mostrando o Renegade Aí no finalzinho eu comentei né Tu lembra que a gente fazia uns piquenrique naquela pedra? Tu lembra? Tu nunca foi não, tu lembra não? O Roberto aí pessoal Ele não lembra não Eu tava dizendo, mas tu lembra E aí eu era assim, tinha um tanque ali em cima da pedra A gente fazia um A gente levava, todo mundo levava uma panela de almoço Essas coisas Era massa né Por que é que hoje a gente não faz mais essas coisas A gente cresce né, tem o que fazer Por que é que a gente não faz mais né Eu tava comentando, a gente vivia bem né Eu não tinha medo de altura Até eles aí ó Deram a vacinar Eu subia essas pedras tudinho Não tinha medo de altura O Elita aí ele tinha um Um gravador com uma fita cassete Aí a gente gravava as piadas A gente morria de rir Hoje o celular né macho A internet as pessoas As pessoas não querem mais sair de casa Não querem mais O celular é tudo hoje né É um videogame, é uma tv, é um computador É um gravador É uma calculadora Vamos pegar só a primeira pistazinha ali Pista nova que a gente nunca foi E é ligeiro É dez e sete, onze horas Ele tem que pegar a menina Tu vai pegar lá no colégio? Vai lá no colégio De volta a gente vai Tá chovendo Vou cortar o cabelo mais tarde também Tem um menino aqui também né O pai do Valdir Foi meu primeiro cortador Eu gosto dele Ele era aqui e foi pra ali Foi meu primeiro cortador né Não sei se é bom hoje Eu gosto de cortar mesmo lá no BIM Em frente a casa da mãe da Réssica Na esquina Lá na casa da mãe dela Na esquina da churrascada do Brasil Ele trabalha com dois irmãos lá no alto Aí pessoal O Wellington mora lá Olha aí Que desempenho massa Tô olhando aqui o porta-copo Sem a luzinha né Era bem legal O dele lá Ele tem uma luzinha aqui que acende Ali na No porta-garrafa Tem um LEDzinho Que clareia Agora é bem fraquinho Eu me lembro pessoal Você tem que Mesmo de noite Você tem que dar a mão assim Fechar a chave e abrir Pra ver que tem mesmo né Acho que eles tiraram Eles podiam ter colocado mais forte também Mas Vocês viram aqui Mesmo de manhã né Você fechando a chave e abrindo Você percebe que tem O cara nem sabia Já é o terceiro vídeo Depois que a gente tá com Com muita memória No celular A carroça entrou aí no meio Quase que no freio E o outro cara Não ajuda não né O pessoal é O pessoal diz Eu tô certo Eu vou ficar aqui e pronto né Parece que a pessoa fala isso Tava doido pra abrir Mas eu acho que é um belo É mesmo Eu acho que é um belo dia De eu fazer o O movimento que eu queria Vou levar uma linguiçazinha Uma carne lá pro Lava Jato Vou dar um chicletezinho Com banana Eu tô com dois dias Querendo fazer isso né Que a polícia tá fechando Os batudinhos Oito horas da noite Aí oito horas A gente fica rodando Rodando e tudo fechado Se tu não for pro sertão Pro pedim Que eu vou também Se tu Tem que chamar logo ele É assim que eu terminar Esse vídeo aqui Se não É uma hora de viagem Pro teu sertão Se não Não dá tempo né Eu quero pegar Uma estradinha vermelha Que eu vi Aqui à direita Que eu nunca fui Mas É trajeto pequeno Pessoal Só pra brincar mesmo Olha aí 110 Na curva Carro estável Muito forte Bem na mão É o René Black Nosso René Black Devorador de curvas O pessoal na No Youtube Fica Não pode abusar Na curva Que é um SUV É claro que eu não tenho Experiência de um BMW Né De um De um carro sedã Mas aqui ó Você puxou E vai A não ser que Como eu disse Eu não tenho Experiência A não ser que seja Comparado aqui A 140 Aí talvez Se eu fizer um giro Aqui ele dá uma Né Porque Até agora Eu não senti nada De desequilíbrio Nele Aí ó 120 A curva aqui é Direita e a outra Esquerda Chovendo 130 Aí ó Você vem aqui ó Carro na mão Olha aí ó A gente sente Aquela inclinação Não muito aqui O pessoal do Youtube Diz que não pode abusar Mas como eu repetindo Aqui eu não tenho A não ser que seja Comparado a Uma curva de 150 km por hora Comparado com Algum sedã IBMW Corolla Não sei Eu não tenho parâmetros Né Experiência Pra Pra realmente afirmar Mas meu uso aqui No Renegade É Eu uso aqui Como dono Perfeito A serviço Do Detran Apreensão De animais E aí Eu não posso atolar Não viu A S10 Tá S10 Tá em cima Do caminhão Heavy Block Andando nas cidades Estamos sem apoio Olha a ultrapassagem O Wellington é apaixonado No carro Né Wellington Muito estável Tu tá dirigindo O carro agora Tá conhecendo Estável Forte Né Eu acho Eu passei Tinha uma entrada Assim de terra vermelha Que eu acho Que era bem legal Ela Eu acho Eu passei Olha na Serra do Esteve Como é que nada De nuvem Dá nem pra ver Dá nem pra ver A Serra Tem ali Eu volto Eu queria pegar Uma que eu vi ali Que é o Barro Vermelho A estrada nova legal Acho é essa Dá pra me pegar Essa daqui Vou voltar aqui Galera Depois Eu vou também O sertão é bem ali Onde eu jogo o Poker Eu vou pedir o Reboque Pra gente ver O comportamento Ver se o Renegade Fica bonito Com Com o Reboque Ah é Não Que aqui até Estou aqui Estou aqui Na frente Vou pegar Uma estradinha Vou pegar Uma estradinha Dessa que eu não conheço E que parece ser Barro Vermelho Não sei se você pega De lá Ou esse de cá Deixa eu só ver Se tá gravando Tá A testa Estou sentindo Que tá ficando vermelha O peso Do bicho Tá enxuto ainda A gente vai Soltar ali e volta Por de meio De ter arame E a gente não vê Aí parece ser legal De fazer lama Mas tem uma cerca no meio Quer abrir aí? Hã? Vai Só revelar pro lado Vai Vai lá Por favor Pra nós O pessoal vai agradecer A ideia é a buzina Acabou o carnaval E eu comprei duas Dura muito Tô vendo que ali Vai emendar na outra E acaba né A trilha E eu tô vendo Que aqui ó É bem mais Parece ser mais estragado Tá no modo Vou pegar o modo lama Mesmo estando seco Mode Modo lama Só pra rotação Ficar mais alta Eu não vou brincar muito Se aparecer algo Não vou brincar não S10 não tá aqui Uma subida massa Aqui ó Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Minha peça já tá vermelha Deixa eu ver aqui o tempo de vídeo Eu gosto de gravar só 10 minutos Já tá com 12 Aí eu vou começar outro pessoal Espero que tenham gostado até aqui E a gente continua, falou